Bora aprender como configurar o OBS Studio, o editor gratuito para você editar seus vídeos, para fazer suas transmissões da live e também gravar a tela para os seus vídeos tutoriais para o seu canal do YouTube. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, Tutoriais e News. Então, o que eu vou passar para você é como baixar, instalar e configurar o OBS Studio. Ele é totalmente gratuito e é uma ferramenta profissional para quem as pessoas não conhece. Esse OBS você consegue fazer as capturas e faz as transmissões também de uma maneira profissional aí para o teu trabalho no dia a dia. Vou deixar o link na descrição onde você vai clicar nessa tela aqui onde tem o Windows ou Mac ou Linux. Você qual sistema operacional for o teu. O meu aqui é o Windows. Eu clico aqui embaixo na instalador. Aguarde fazer o download. Caso o teu sistema operacional for 32 bits, você clica aqui embaixo. Para saber, clica com o botão direito aqui embaixo. Configurações. Vem em Sistema. Sobre. E aqui você vai ver se o sistema operacional é 64 bits ou não. Se o teu for o Windows 7, só abre o Explorer. E clica em cima onde está escrito Computador. E vai em Propriedades. Botão direito, Propriedades. E você vai ver também se é 64 bits ou 32. Se for 32, vai estar escrito 86, tá? Não é 32, não. Baixou. Coloca para instalar. Avança. Next. Next. Install. Pronto. Terminou de instalar. Vou deixar marcado aqui para poder iniciar. E aperta Finish. Aqui logo de cara, quando você instala, já aparece aqui para você as informações de uso. Caso você for utilizar o sistema para poder fazer transmissão e a gravação é opcional, você deixa já marcado aqui que ele vai fazer uma pré-configuração já apropriada para isso. Se for apenas para fazer somente gravação e não farei transmissão, seleciona embaixo. Ou usar apenas câmera virtual. Lógico que a gente pode colocar do jeito que a gente quiser. Aí você segue aqui e segue as recomendações deles aqui. Mas eu vou fazer a configuração do zero, então eu vou cancelar aqui. Maximizei. Com ele já aberto aqui, você já pode vir. Ó, eu já estou falando aqui, ele já está detectando o meu microfone. Mas vou chegar lá. Vem aqui embaixo aqui, configurações. E aqui já tem as configurações padrões já pré-configuradas. Você pode escolher o tema conforme você queira. Tem esses modelos aqui que você pode modificar. Eu prefiro essa configuração aqui, Dark. Tá? Que é já escura, é melhor, que não tem tanto brilho. Essa opção aqui, busca novas atualizações ao iniciar. Se você quiser, pode deixar desmarcado. Que aí você coloca para poder fazer a atualização manualmente. Ou se você quiser que atualize automaticamente, deixa marcado. Nessa configuração aqui de saída, você pode deixar marcada essa opção aqui. Perguntar antes de interromper transmissões. Ou perguntar antes de interromper gravações. Caso você estiver gravando. E aí você coloca uma tecla de atalho para poder parar de gravar. E aí você aperta sem querer. Se você apertar sem querer, ele vai te perguntar se você quer realmente parar a gravação. Se você não deixar marcado, ele já vai finalizar a gravação direto. Terminou essa parte aqui. Clique em aplicar. Caso você quiser alterar algo aqui. Aqui não tem nada de mais. Vamos vir em transmissão. Aqui vai ser a parte onde você, caso você trabalhar de fazer transmissão. Tanto no YouTube, tanto na Twitch. E nessas redes sociais aqui, você vai ter que fazer o login. Se for na Twitch, você vai ter que vir aqui e vai ter que conectar a conta. Você vai conectar a tua conta aqui no OBS. E vai fazer a autenticação para poder fazer a transmissão direto. Usando o OBS lá na Twitch. Então é só você fazer o login que você vai conseguir fazer as transmissões normais. Aqui na saída, é simples. Você consegue fazer alterações básicas. Tanto na parte da transmissão e a parte da gravação. Vamos mudar para avançado. Faça isso no teu também. Caso você for fazer transmissão, você configura aqui o teu na parte de transmissão. Ou seja, a faixa de áudio, a quantidade de áudio que vai ter de saída. Se é 1, 2, 3. Eu não vou fazer transmissão. Não vou alterar aqui agora. Mas se for, se você fizer, você pode mudar aqui o codificador. Para esse NVIDIA VENCE. Porque o meu é o da NVIDIA. Eu tenho a placa de vídeo. Caso você não tenha a placa de vídeo, você coloca aqui o X264. O meu da NVIDIA, caso o teu for da ATI. Você vai ver o que tem aqui. Mas se tiver a placa de vídeo, não usa da X264. O controle de taxa de vídeo, você pode deixar CBR. Mas eu prefiro que você coloque VBR. Vamos para a parte aqui em gravação. O tipo tem que estar padrão. Coloca padrão, não coloca avançado. E aí, você vai escolher o caminho da gravação. O caminho da gravação é onde tudo que você gravar, ele vai para essa pasta aqui. Então é só você clicar em explorar. Seleciona aonde você vai colocar. Por exemplo, o meu é no outro HD. Na pasta edição e na pasta OBS. Você pode criar uma pasta, selecionar e aperta selecionar pasta. Aqui você aperta gerar nome de arquivo sem espaço. O formato da gravação. MKV ou MP4. Eu te sugiro MP4, que é mais fácil para todos os programas aceitarem. MKV também, mas só que MP4 é mais universal. Vamos dizer assim. Faixa de áudio, eu vou colocar como duas faixas de áudio só, que é a parte do meu microfone. E a faixa do desktop. Ou seja, um áudio para o desktop. Tudo do jogo vai sair aqui. E tudo que sair do meu microfone vai sair aqui. Na hora da edição, vai ser mais fácil eu poder separar. O codificador. Vou colocar esse aqui, igual eu acabei de falar. O meu da NVIDIA. Aqui é o controle de taxa de bits. De CBR, você coloca VBR, taxa de bits. Eu vou colocar 50 mil. O mínimo é aquele ali, 2.500. Em olhos, dá para nós assim. A gente não consegue ver muita diferença de 10 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil. Mas dependendo do que você fizer, dá para ver sim. Então, eu vou deixar 50 mil. Para a definição da qualidade. Você pode botar a qualidade máxima. Lógico que o tamanho do vídeo vai ficar um pouco maior. Mas eu sugiro, se caso o computador não for tão bom, você deixa a qualidade. Aqui, ó. Qualidade. Você sugere o que você quer. Se você quer qualidade, desempenho. Ou alto desempenho. Lógico que o alto desempenho, ele vai diminuir um pouco a qualidade. Eu vou deixar a qualidade máxima. Aqui o perfil. Vou deixar a height, que é o melhor. E aqui deixa como está. O GPU zero e o B-frame no 2. Vamos para áudio. Aqui eu vou mudar para 320 também. Qualquer coisinha, se você quiser, pode utilizar a parte do 160 também. 192. A qualidade do áudio vai ficar muito boa. Muito boa, mas sugiro deixar 320. Ainda mais se o seu computador for um pouco melhor. Na faixa 2, vou deixar 190, que é o meu microfone. 192. Terminou aqui. Vamos vir para a parte do áudio. Aqui. Já vai estar 48K HZ. Deixa assim, que é o melhor. Canais. Se o teu tiver mono, coloca estéreo. Tá? Ou se você tiver umas placas de áudio que tenha essa qualidade aqui. 5.1 e 7.1, você pode colocar também. No meu caso, eu não tenho. Então vai ficar estéreo. Aí vem a parte do áudio padrão. Eu vou deixar aqui. Esse áudio do desktop. Vou deixar esse padrão. E a parte do microfone. Vou botar o meu microfone aqui. Eu tenho dois microfones. Só que o que eu estou utilizando agora é esse aqui. Caso você quiser saber qual é o microfone, para saber o nome aqui, na hora de configurar aqui. Vem com o botão direito aqui embaixo aqui. Clica aqui. Vem em sons. Vem em gravação. E aí quando você começar a falar aqui, você vai ver a parte aqui verde subindo aqui. Se é esse microfone aqui. Se fosse o outro, eu estarei aqui ativo. E aí você coloca aqui a configuração de qual microfone você está usando. Terminou essa parte aqui. Clique em aplicar. Depois disso, vamos vir aqui em vídeo. Aqui você seleciona a resolução. Está aqui a base da tela tua. O meu é Full HD. 1920x1080. Resolução da saída da escala. Vou botar Full HD também. Filtro de resolução bicúbico. E a quantidade de FPS. Eu vou botar 60. Se quiser, você pode deixar o 30 FPS também, que não vai estar ruim. Põe aplicar. Aqui são as teclas de atalho, onde você pode colocar para poder iniciar a transmissão. Você aperta tal tecla e já começa a iniciar. Interrompe a transmissão. Iniciar. Você coloca aí quais são as teclas de atalho que você vai preferir. Isso aqui não adianta eu te ensinar configurável. Isso vai ser parte padrão para você. O que você acha melhor. Tanto para poder iniciar, quanto para pausar. Depois vem aqui em avançado. Aqui na parte avançada, você deixa como está aqui. Tudo normalmente. Atraso na transmissão. Caso você estiver fazendo uma live, você pode colocar aqui quantos segundos você quer que esteja, tenha um atraso na transmissão, para não ficar o tempo correto. Caso você estiver fazendo uma live também de jogo. Na parte aqui da placa de rede, você pode deixar padrão. A não ser que você tenha uma outra placa de rede que não está reconhecendo aqui. Você pode selecionar ela. Feito tudo isso aqui, não tem nada de mais. E aí você põe aplicar. Aplicou. Feito isso, vamos configurar a parte do áudio aqui do áudio desktop, do áudio microfone. Você clica aqui nessa engrenagem. Propriedade de áudio avançadas. Deixa eu aumentar um pouco aqui. E aqui tem a quantidade de canais aqui de faixas. Eu vou desativar essa daqui. E vou deixar apenas a faixa 1. Que vai ser o áudio do desktop. E o áudio do microfone vai ser a faixa 2. Aí feito isso aqui, nós vamos fazer a parte da configuração aqui. Para poder capturar as cenas que você for criar. Então tem a cena 1. Essa cena que eu posso criar mais cenas aqui, por exemplo. Aqui vai ser a parte do... Vamos deixar do computador normal. Vamos criar uma cena para jogo. E aí eu posso selecionar uma configuração da outra. Então vamos aqui vir na parte do jogo. Aqui eu clico nesse maisinho aqui. E eu clico captura de jogo. E aí aqui eu escrevo captura de jogo. Aperto ok. E aí aqui vai aparecer. Capturar qualquer aplicação em tela cheia. Aí eu aperto não e boto capturar a janela específica. Só que para isso eu tenho que estar com o meu jogo aberto. Eu nem abri ele aqui. Deixa eu abrir ele de uma vez. Pronto, fiz o início aqui. E aí agora eu posso clicar aqui de novo. Tá? E aí eu venho aqui ó. Capturar qualquer aplicação em tela cheia. Se eu deixar assim ele vai capturar qualquer coisa que eu estiver mostrando aqui na tela. Só que eu quero que seja de uma janela específica. Eu clico aqui. E aí eu clicando aqui embaixo. Ó. Na janela. Ele aparece aqui. Qual é o jogo que está aberto. Se tiver mais jogos vai aparecer aqui. Tá? Então o meu é esse aqui. Aperto. E aí aperto ok. Agora para capturar o microfone. Eu tenho que vir aqui. Adicionar. Capturar. Entrada de áudio. Seleciona qual é o teu microfone. E aí aperto ok. E pronto. Agora está capturando o microfone. E capturando o jogo. Aqui eu deixei para jogo. Se eu quiser vou usar essa outra cena aqui. Que é apenas capturar a área de trabalho aqui. Que é para poder gravar as videoaulas. Que é aqui eu adiciono as mesmas cenas. Ou seja. Eu quero capturar a tela. Eu venho aqui ó. Captura de tela. Não preciso nem mudar o nome. Posso deixar esse nome aí mesmo. E ó. Já começa a gravar a minha tela aqui. Se eu quiser gravar o áudio. Tá? Tenho que adicionar o microfone aqui. Não tem como. Posso começar a iniciar aqui ó. Só botar aqui para iniciar uma gravação. Que ele já começa a gravar. A minha tela aí. Para eu fazer meu tutorial aí. Depois eu posso vir aqui. Encerro a gravação. Interromper a gravação. Deseja mesmo interromper. Porque eu ativei. Se eu quero interromper. Se não eu poderia não colocar. No meu caso é sim. E pronto. Quando você tiver. Gravando. Ou não quiser aparecer tal coisa aqui na tela. Por exemplo. Eu posso desativar aqui. Esse ó. Olhozinho aqui. Ele tira a tela. Tá? Caso você tiver mais monitores. Você pode adicionar vários monitores aí. E aí você vai selecionar. O que você quer que aparece na hora. O que quer mostrar na hora. Você vai criar o teu layout aqui. Nesse layout você consegue adicionar. Para poder capturar. Navegador. Imagens. Tá? Dispositivo de captura de vídeo. Cenas. Captura de tela. Igual eu acabei de fazer. Então você pode separar. Conforme você quer. Para poder fazer. A sua. O seu trabalho. Ou sua transmissão. Da forma que você quiser. Bem trabalhada. Beleza? Então é isso aí pessoal. Espero que tenham entendido. Um abraço a todos. E até a próxima. Fui.